Boa noite, bem-vindo ao TV Tropical, o seu jornal do Pantanal. Meu nome é Drout, eu sou apresentador aqui do programa. Se você não o conhece, prazer. Hoje vamos falar do sucesso avassalador do PUBG Mobile, do Playbook No Barrel Ground, do celular. Galera, o jogo está realmente um sucesso. Para vocês terem noção, o jogo que foi lançado dia 19 de março, há quase um mês, há mais um pouco de um mês, só nos últimos 13 dias do mês de março, teve 34 milhões de downloads. É isso mesmo, 34 milhões de downloads, segundo a fonte da Sensor Tower. Para vocês terem ideia, e a galera pensar que isso não é um sucesso grande, para você analisar o que a Google pensa num sucesso de download, que foi um sucesso, o aplicativo ou o jogo, ele tem que ter cerca de 2 milhões de downloads num único mês. É isso mesmo, em 30 dias, para o aplicativo ou o jogo ser considerado um sucesso, ele tem que ter 2 milhões de downloads em um mês. E em apenas 13 dias, nos últimos 13 dias do mês de março, ele teve cerca de 34 milhões de downloads. Então, para vocês verem a proporção que o jogo está chegando. E mais, isso é contando só a versão ocidental, beleza? Só a versão ocidental. Sem contar a versão do chinês. É, as duas versões do chinês não são contadas. Se fosse para calcular, isso daria muita, mas muita coisa, mano. Por quê? Só foi calculado pela Sensor Tower o da Play Store e o da Apple Store. Que foram cerca de 19 milhões de downloads no Android e 13 milhões, algo parecido, no iOS. Então, para vocês verem o sucesso, que a galera acha que não é um sucesso absoluto, mas sim, PUBG é um sucesso absoluto. E isso só está no início. A gente não pode falar qual proporção isso vai chegar, porque vai vir muita, muita coisa. E a galera ainda, sem contar que a galera do ocidental ainda está na atualização 0.4. Eles ainda estão esperando o mapa do deserto. Como a gente é do futuro, né? Eu vim do futuro para trazer essa notícia para vocês. A gente já está esperando o modo primeira pessoa, que sairá o mais breve possível. Eu espero que essa semana. E a gente vai estar trazendo notícias de última mão para vocês. Então, eu espero que o PUBG saia logo, né? Todos nós esperamos aqui do jornal da emissora, né? E o PUBG vai ser muito foda, mano. Com a primeira pessoa vai ficar demais. Para vocês verem, o PUBG está equiparando ao sucesso do Pokémon GO. Você lembra do Pokémon GO? Foi um sucesso mundial. Estourou em todo o mundo, em todo o planeta. Falam, digam-se que até nas galáxias, alguns dos extraterrestres estavam jogando, né? Mas eu não sei se é verdade. Então, galera, essa foi uma notícia rápida. De última mão aqui no TV Tropical, no seu canal 69, na sua TV. Sintoniza o seu rádio para escutar a gente. Ou põe na sua televisão. 6924 é o nosso canal, do nosso jornal. Beleza? Se você gostou, já se inscreve aí. Deixa o like. Comenta aí embaixo a sua dúvida. Ou sua sugestão para o próximo jornal. E vamos estar trazendo notícias de games de última mão. Sempre para vocês. Sempre atualizando vocês. Aqui. Porque aqui o jornal é sério. Muito, muito sério. De verdade mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite. Eu vou ficando por aqui. 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 Eu vou ficando por aqui.